Vamos cantar o Rodão do Zé Rico aqui, Praia de Zeta, oferecer para todos vocês que estão nos acompanhando no YouTube, tá? Apresentar a minha banda aqui, eu, o Zeca, o Tony, nosso vocalista, o Bel, vocalista e violonista, o Corinthians, vocalista e viola mesmo, e o Lago no Carrão, nosso calonista. Vamos lá? E na praia de Zeta, escrevo na areia, o nome de Alguerro, O barco partindo, o amor de sumir, levando meu bem, Se eu cesse motivos, aqui eu não vim, também partirei, E agora é castigo, quando estava comigo, eu nunca chorei. Ouça a sereia a cantar, Toda a tristeza do mar Choro com as ondas e uma dor Porque perdemos o amor O que eu não vim, também partirei,